Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer dos limites, darão nos fortaleça E ser o seu, né? Muito que amor, vencedor Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer dos bebês, regalando as fortaleças Confiçando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teu danas Fazer o mar Sou campeão Vencedor É vencer dos bebês, regalando as fortaleças Pembuco Uuuu Prisando É Essa fé que te faz de mortes É Que faz de eu ganhar Tantos recordes Você pode quebrar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL